E o momento para os comerciantes agora é o de encontrar alternativas de abusar aí da criatividade. Em Marília, muitas empresas estão investindo cada vez mais nos serviços de delivery e também no Levitraz. São ações que aumentam a segurança tanto para os clientes como para os funcionários. Na hora marcada, o funcionário da oficina chega na casa do cliente e antes de levar o carro para fazer uma revisão, protege todas as partes de contato com plástico para evitar qualquer tipo de contaminação. O dono do carro aprovou o serviço de Levitraz da oficina. Eu estou há cinco semanas sem trabalhar devido a essa pandemia que nós estamos passando mundialmente. E esse serviço de Levitraz veio numa hora certa, porque não sai da minha casa, o pessoal vem, pega o meu carro, faz a revisão devida e me entrega com toda a comodidade que eu preciso. Sem precisar pagar mais para isso. Se não fosse o serviço de Levitraz, a ida à oficina esperaria mais um pouco. Nós não estamos saindo, já não estou trabalhando, entendeu? Então é uma segurança a mais que a gente vai ter, né? Por se tratar de um serviço essencial, não foi preciso fechar a oficina nem um dia por causa da pandemia. Mesmo assim, o movimento caiu cerca de 30%. O aprimoramento do serviço de Levitraz foi a alternativa encontrada para recuperar uma parte do faturamento perdido. O Levitraz já tínhamos na loja, né? Há muito tempo, desde que inauguramos a loja. Só que não era tão utilizado como está sendo hoje, né? Com o caso dessa pandemia, automaticamente o pessoal deixou de vir na loja. Mas começamos a divulgar isso daí muito mais forte e voltou. O pessoal está voltando agora para a loja. E os cuidados não param por aí. A cada meia hora, a sala de espera é higienizada com álcool em gel. Todos os funcionários usam máscaras e lavam as mãos frequentemente. Dessa forma, os riscos de contaminação são diminuídos ao máximo. Nesta pastelaria, os cuidados com a saúde dos funcionários e dos clientes também são constantes. E como não está sendo possível atender ninguém no estabelecimento, o faturamento depende exclusivamente do serviço de delivery. A gente tem a opção da entrega para levar na casa da pessoa. Alguns clientes ligam, já pedem para deixar pronto, né? E só passa e pega, ou entra, pede, a gente já embala e já serve o cliente. Mesmo assim, o faturamento caiu mais de 60%. Para manter pelo menos o pagamento dos funcionários em dia, a comerciante apostou na diversificação do negócio, que agora oferece uma variedade de temperos, pães, melancia produzida na região e até café moído na hora. O segredo para a gente é não parar, a gente não pode desistir nunca, né? A gente procurar sempre fazer alguma coisa diferente para poder agregar, para a gente não desanimar mesmo.